Esta é a segunda fase do programa estadual de rastreamento de câncer de mama Nela participam mulheres que fizeram mamografia nas unidades móveis espalhadas em nove regiões da Bahia e foram detectados nódulos nos seios Moradoras da região de Feira de Santana fizeram exames mais completos para confirmar o diagnóstico e iniciar o tratamento Aqui nós fazemos consulta médica com mastologista, consulta com oncologista, com psicólogo Eventualmente essas mulheres são submetidas a novos exames de mamografia e de ultrassom e os casos necessários são submetidos a biópsia Então são realizadas biópsias para buscar o diagnóstico do câncer Dessas pacientes, algumas a biópsia vem negativa, não é câncer de mama Outras, nos casos que a biópsia vem positiva, elas são encaminhadas aqui no serviço mesmo para fazer o tratamento cirúrgico, tratamento de quimioterapia, tratamento de radioterapia A intenção é identificar o câncer de forma precoce e desta forma ampliar as chances de cura No foco da ação estão as mulheres de 50 a 69 anos Às vezes a gente deixa passar e quando for fazer já não tem mais jeito, tem que cuidar do que está acontecendo Obrigado! Obrigada! Obrigado!